O isolamento social provocado pela pandemia estimulou a busca por passeios náuticos no Brasil por ser considerada uma forma de entretenimento seguro. E nesse contexto, podemos afirmar que a costa fluminense revelou mais um de seus potenciais, o turismo náutico. Reunimos clima, paisagens, águas calmas e navegáveis, todos os fatores que propiciam o contato direto com a natureza. Mas para aproveitarmos esse momento e o potencial que o rio tem, são necessárias algumas ações e iniciativas que façam o Estado voltar os olhos para o mar. Vem descobrir como no Rio em Foco, que começa agora. O Rio em Foco recebe a presidente da BR Marinas, Gabriela Marins. A BR Marinas é a maior rede de marinas no Brasil e está presente na costa de Angra dos Reis, Búzios e Rio de Janeiro. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir o presidente da Associação Brasileira dos Construtores de Barcos e Implementos, Eduardo Coluna. O Brasil ainda não tem uma cultura náutica tão difundida e madura como os principais pontos do mundo, como Estados Unidos, maioria dos países da Europa. Realmente, a gente, com todo o potencial que tem, posso dizer que a gente ainda está engatinhando. Por outro lado, evoluiu muito. Os últimos anos, especialmente os últimos dez anos, evoluiu bastante. nós temos boas empresas, bons fabricantes que estão em um patamar de alta qualidade, design, não fica devendo nada para nenhum lugar do mundo, tanto que hoje tem muitas empresas exportando, até com certa consistência, e isso é um reflexo dessa melhora. A pandemia trouxe algo que não se esperava. Quando iniciou aquela reclusão, todo mundo em casa e tudo, a gente ficou muito preocupado, pensando o que vai acontecer com o setor. Barco é considerado supérfluo e agora todo mundo em casa vai ser um problema. e todo mundo com uma mão de obra barco artesanal. Você é uma mão de obra intensiva, treinada, especializada. Então, você já pensou em ter que começar a demitir gente? Foi bem complicado. Aí as empresas foram aderindo aos programas de governo, que foi possível manter os postos de trabalho sem dispensar ninguém. E aí veio a surpresa que, depois de alguns meses, houve a melhora na procura e o público começando a entender, o consumidor, como um barco, uma forma de isolamento, de lazer, e que acabou sendo uma consequência mesmo da pandemia. E isso está se mantendo, porque quando você tem esse tipo de interesse, pessoas novas vêm para o mercado. E aí essa é a maneira de crescer a cultura náutica. A gente teve um crescimento em 2020 na ordem de 20%. E 2021 foi de 25%. Em 2021, o mercado foi da seguinte maneira. Olha, o saturamento foi de 2 bilhões de reais. Isso gera aproximadamente 750 milhões de impostos. São 6 mil empregos diretos e 30 mil indiretos. Isso por uma produção de por volta de 3.500 barcos. E a projeção de crescimento para agora, 2022, a gente acredita que esteja aí por volta de 25%. Gabriela, como é que você tem percebido esse crescimento da indústria náutica no BR Marinas e essa movimentação por conta da pandemia também, desse isolamento do interesse de buscar o ar livre, principalmente o mar como possibilidade também de lazer? Assim como o Eduardo falou, que as pessoas querem muito mais estar ao ar livre, essa tendência, que não é uma tendência, ela realmente veio para ficar. É impressionante como é que a gente mora num país maravilhoso, com uma costa incrível e ninguém usa a costa. É uma coisa de louco, não é? Tem mais de 7 mil quilômetros de 7, não sei se são 7 mil... Sei lá, é um número gigantesco que não é utilizado, sabe? E há muito tempo que a gente vem com algumas ideias de trazer rampas públicas. Você imagina cada um ter um barquinho dentro da sua própria casa, na garagem de casa. E aí o cara acorda de manhã, vai até lá, desce essa rampinha pública, vai, curte, volta, ou vai velejar, ou vai passear, aí curte com a sua família ou não e volta. É uma delícia isso, né? Esse contato com o bar é delicioso. E a gente não via isso acontecendo. Aí, com a pandemia, foi muito engraçado, porque primeiro a gente começou a ver o seguinte, eu comecei a receber milhões de... Poxa, Gabi, onde é que a gente aluga um barco? Gabi, onde é que a gente aluga um barco? O que não sei o quê? Aí, recebendo o WhatsApp, eu falei, caramba, a gente está precisando organizar essa brincadeira, entendeu? Está começando a ficar uma brincadeira um pouco mais séria aqui, né? Porque não tinha tanta demanda de gente querer alugar barco, principalmente no Rio, né? Em Angra até tinha. Em Angra tinha duas ou três empresas que já faziam isso profissionalmente. No Rio não tinha. E aí foi engraçado, porque a gente começou a conversar com os próprios proprietários de barcos que ficam na Marina da Glória. E aí a gente começou a passar essas demandas para eles e a gente começou a ver que a gente precisava treiná-los também, porque eles também não sabiam como fazer isso. E aí foi assim que a gente lançou aquele programa chamado Vista para o Rio, que é um site que você entra, vistaprorio.com.br, você tem lá, sei lá, 40 e tantos barcos, você entra em contato direto com o proprietário e aí você vê o tipo de barco que você quer. Então, tem barco que você paga, sei lá, R$150 para fazer um passeio e é incrível, é incrível. Realmente, você fazer um passeio pela Baía de Guanabara, você ir até As Cagarras ou você ir até Niterói, é delicioso. Você vê ali, você vê Ipanema, Leblon, Copacabana, pão de açúcar, urca, é surreal. E isso começou a crescer. E aí a gente, bom, primeiro criamos o site e criamos as regras. Então, a gente criou as regras ambientais e as regras de segurança. A gente se juntou com a Guarda Costeira Municipal, com a Capitania do Esporte. A gente começou a ver, olha, gente, se vocês querem começar a fazer isso, é isso que vocês têm que fazer. Até para não ficar uma coisa não profissional. E essas pessoas que começaram a utilizar, eu comecei a identificar que quem utilizava uma semana, depois utilizava outra semana, e aí a pessoa começou a tomar gosto por isso e começou a tomar gosto também para ter a sua própria embarcação. Porque também existia muito na cabeça das pessoas que ter um barco era muito inacessível. E ter um barco não é inacessível. Tem barco de tudo quanto é preço. Claro, tem aqueles barcos incríveis, que na época, aqui no Rio Boat Show passado, tinha gente vindo ver qual era o barco do Cristiano Ronaldo, que é uma 27 metros da Azimut. Então, mas tem de tudo, tem barco para tudo quanto é jeito. E o que aconteceu no mercado é que o mercado tinha uma demanda de barcos reprimida, que foi toda. Aí começou com o problema todo da falta de matéria-prima, então os estaleiros não conseguiam atender às suas demandas. Aí começou a acontecer a demanda de usados, aí os usados começaram a ser vendidos, e hoje a gente está numa situação que a gente tem mais barcos. Você vê o Eduardo Coluna falando aí que saiu uma fabricação de 3.500 barcos por ano. O Brasil nunca viu isso. É um barato isso. Para cada fabricação de barco, são sete empregos que você gera para fabricar um barco. Então, você vê quantos empregos você gerou nisso. E depois disso, você vem para o estafo do barco. Tem barco com estafo, tem barco sem estafo. Então, é uma gama deliciosa que aconteceu por acaso, não por acaso, mas por causa da pandemia, para essa sensação do usuário querer ficar mais próximo do mar e sentir que o mar é delicioso. É isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio e Foco aqui, política e economia caminham juntas. E aí E aí E aí E aí